Pode ir, Jean. William, boa tarde. Jorginho do Jornal Popular. Boa tarde. Olhando aqui, como se diz, nos alfarrapos, aqui, nas anotações, eu descobri que há um ano atrás, no dia 10 de julho, você foi anunciado pelo Atlético de Composentação. Eu não sei que dia você chegou à Goiânia, mas você foi anunciado no dia 10. E um ano depois, você vive uma fase muito boa, é titular, jogou praticamente a maioria dos jogos desde então. Você pegou uma época de período de reserva do Edson, o Edson saiu, mas se assumiu a titularidade. E eu queria que você fizesse dar um balanço desse um ano. Gostaria de saber também se o fato de você ainda não ter feito um gol ainda o incomoda. Boa tarde. Boa tarde, Jânio. Fico feliz de estar completando o ano, como você lembrou, a camisada do Atlético. Eu acho que durante esse tempo aí teve bastante esse aprendizado e aprendi bastante aqui com todos. Estou feliz pelo momento também, espero ajudar ainda muito mais. Acho que é pouco ainda. E lógico, estou à procura aí do meu primeiro gol com a camisa do Atlético. Eu busco isso. apesar que a minha função primeiro é ajudar meus companheiros ali defensivamente. Mas quem sabe, né? Fazer um gol aí, coroar esse momento com um gol aí com a camisa do Atlético. Próxima pergunta, Arthur Magalhães. William, Arthur Magalhães, Rádio Bandeirantes, Feras do Esporte. O Atlético acabou perdendo pontos importantes e principalmente sofrendo gols aí nos últimos minutos. Os jogadores sentem, têm a sensação que esses pontos, lá na frente, lá no final do campeonato, vão fazer falta? Como trabalhar isso internamente para que não aconteça novamente o Atlético consiga segurar pontos primordiais e importantíssimos nessa disputada séria? O Brasil, o Brasil. Boa tarde, com certeza. A gente tem trabalhado bastante essa questão, a gente tem conversado bastante sobre essa questão de fim de jogo, de a gente estar mais concentrado nas partidas, para justamente a gente poder levar os três pontos para casa, que é super importante. Mas da mesma forma que a gente não conseguiu esses últimos dois jogos, os três pontos, mas um ponto também no final de tudo faz a diferença. Então, a gente tem conversado bastante sobre essa concentração, sobre esse fim de jogo, a gente está mais ligado ali em todos os detalhes da partida, para poder a gente não estar tomando esses gols no final do jogo. Natália Freitas. Oi, Maranhão. Boa tarde. Natália Freitas, da Rádio Sagres. E Maranhão, vocês voltam a jogar em casa, né? E o Atlético, nas últimas duas partidas, no Acioli, não conseguiu sair com a vitória. Perdeu a primeira, perdeu para o Bragantino, depois empatou com o Sport, que era um adversário, que estava abaixo do Atlético, na tabela de classificação. Vocês já se sentem impressionados para voltar a vencer em casa, Maranhão? Beleza, Natália. Com certeza a gente quer vencer em casa, quer voltar a vencer na nossa casa, onde nos deu muita felicidade no início de campeonato. Mas eu tenho certeza que a gente concentrado, do jeito que a gente está trabalhando, tem tudo para voltar a fazer os três pontos dentro da nossa casa. E contra o Linder, a melhor situação não existe. Então, a gente está focado em vencer no domingo. André Isaac. William Maranhão, aqui é o André Isaac da PUC-TV. Vocês vão enfrentar o Palmeiras entre dois jogos da Libertadores contra a Universidade Católica. É bom enfrentar um adversário que está dividindo as atenções entre dois campeonatos? Com certeza. Eles têm alinco para isso também, para jogar duas competições. Mas, apesar de eles estarem disputando em outra competição também, eles podem desligar um pouquinho do brasileiro. Mas isso não cabe a nós. A gente tem que jogar o nosso futebol, voltar a vencer, o que mais importa no momento. Felipe, André, para fechar? Boa tarde, Maranhão. E aí, como já bem destacado, o Atlético essa semana não tem jogo. Depois de um longo tempo, o Atlético vai ter essa semana livre para poder treinar. O Palmeiras já tem status porque ele pretende trabalhar essa semana. Mas o que você pode falar dessa altura do campeonato? O Atlético tem uma semana livre. A gente tem visto sequência de jogos, algumas equipes sofrendo com lesões. O Atlético tem essa semana pela frente. Qual o tamanho da importância para o Atlético de ter essa brechinha no calendário? Boa tarde. Com certeza. É uma semana de trabalho. Vai ser uma semana, o professor Barroca ali, colocar ainda mais as ideias que ele tem para nós e a gente entender e poder voltar ao caminho das vitórias. Isso que é importante. Uma semana que a gente vai estar bastante focada. A gente tem que aproveitar o máximo essa semana para recuperar atletas também e para poder fazer um grande jogo no domingo. Beleza, pessoal? Obrigado a todos. Obrigado.